Nã, nã, neném, que a cuca vem pegar Agora essa já dormiu Agora você acorda, acorda pra aproveitar as oportunidades Aí dia das crianças, pode vir pra GP Brinquedo Você vai encontrar aqui as grandes marcas Com preços muito legais, últimos lançamentos Olha, vem que eles aceitam todos os cartões de crédito Criançada, chama mamãe e papai pra vir correndo pra cá e aproveitar, tá? Gerente da loja, Celinha, da loja aqui de Santana, da Luiz do Monvilares, certo? Que vai me acompanhar com a felicidade total Aliás, se você quer vir falar com ela, com qualquer gerente Com qualquer pessoa da loja, que eles estão prontos pra te dar um atendimento, nota 10, certo? Melhor atendimento Então vamos falar do Bebê Duduca, dá uma olhada ali, ó Bebê Duduca, que esse é parecido, quase meu xará Bebê Duduca, com uma chupetinha muito bonitinho Só R$14,99 Só R$14,99 Agora você que é um meninão, que gosta daquele circuito de corrida Tem pra você, claro que tem, tem muitos aqui, ó Esses aqui são meninões muito grandões, mas já estão brincando São operadores da loja que estão brincando aqui com os carrinhos, né? Tem dois carrinhos, ó lá, estão colocando os carrinhos Estão brincando O circuito, que é esse aqui, esse circuito Que é o circuito de corrida, só R$19,99 R$19,99 A criançada vai adorar E tem o avião, que é esse avião aqui, ó Avião com carregador e charger Que você coloca ele aqui, carrega E depois você lança, lança lá, lança lá Vamos ver, ó Ih, fez um voo, rapaz Só o avião que tá ali, ó Deixa eu pegar o avião aqui pra você Que esse voou Já caiu do outro lado da loja Só R$39,99 Você viu que voo fenomenal, né? R$39,99 O avião com carregador e charger pra você Na GP Brinquedos Aceitam todos os cartões de crédito E estão esperando você São vários endereços, tá? Shopping Plaza Sul, West Plaza e Tamboré Tem também na Avenida Luiz Romovilares Que é onde eu falei agora 655 Santana, na rua Gaivota 1208 Em Moema E tem no Tatuapé O telefone é 69502073 e 2410964 Criançada, vem pra GP